Quando estava triste o meu coração Eu fui para um canto e fiz essa canção Meu coração nunca foi triste Nunca te amei, meu coração nunca foi triste Nunca te amei, não confunde puta E você só empurrei Meu coração nunca foi triste Nunca te amei, meu coração nunca foi triste Nunca te amei, não confunde puta E você só empurrei Queimador se iludir Porque falei que te amava Queimador se iludir Porque falei que te amava Homem é sempre mentiroso Pra comer checa de graça Novato é mentiroso Pra comer checa de graça Queimador se iludir Porque falei que te amava Queimador se iludir Porque falei que te amava Homem é sempre mentiroso Pra comer checa de graça Que ela se envolve pela financeira Ela se envolve pela minha fama Agora tá facinho Você fala que me ama Não lembro de você Quando só era havaiana Não lembro de você Quando só era havaiana Por isso o ditado que nós fomos me abandonar Por isso o ditado novato Fomos me abandonar Vou tomar cavalona Vou tomar na pô-traca Tão lip na rapeta Que eu tô com só a manga Esse aí é meu mano J Novato Prepara o capacete